Oi, oi lindas e lindas, eu me chamo Benkeno Jorge, se você não gosta de mim, pula da ponte que passa. Calma gente, não se assusta, por favor. Essa aqui é a minha máscara de café com ovo. Claro. Ah, e pra ficar bonita, né? Porque, gente, amanhã eu estarei viajando. Isso mesmo, vou viajar pra São João Batista, que fica aqui em São Osbalho. São João Batista, que fica aqui em São Osbalho. Mas, amigas minhas, e eu tenho que ser bonita pra quê? Pra pegar os machos de lá, porque eu nunca fui. E adivinha, eu vou fazer um tour, um tour, é assim que fala, acho que é, pela cidade, né? Com licença, que eu tô gravando, por favor. Caramba, tô estranha. Vou fazer um tour pelaquela cidade maravilhosa e encantadora. Então, vamos esperar chegar amanhã, beleza? Mas, deixa o like, comentário, se inscreva no canal, compartilha e me segue no Instagram. Vamos aguardar chegar amanhã, tá? Oi, gente. Depois de 24 horas. Chegou no dia da viagem, né? E eu vou só tomar banho. E já já tô de volta. Espera aí. Já estou pronto, né, gente? Olha meu look. Eu vou de camisinha de... Como é isso aqui? Unicórniozinho. Com a minha bermudinha vinho. E minhas chinelinhas de macho. Aqui, ó. Essa bolsa aqui foi... R$35,00. Ela nunca arrebentou. E tá cheirinha. Isso aqui, eu vou passar dois dias. Minha bolsa, parece que eu vou passar cinco. Se eu botar mais uma coisa que explode. Mãe, me dizem que a senhora está... Olha só o... Olha só o... O baby doll dela. É uma camisa furada ali, ó. Com o braço. Ah, ela tá só de blusa e coisa. Gente, manda um salve. Manda se inscrever no meu canal. Se inscreve no meu canal. Não, no meu, mãe. Não, no seu. Se inscreve no canal de baby. Como eu sou uma pessoa humilde, eu vou de ônibus. Então, bora descer pra parada, galera. Tchau, mãe. Gente, estou indo pra parada aqui. Tem ninguém na rua, gente. Eu tô... Ai, eu tô com medo, mãe. Tchau, mãe. Gente, quando eu chegar lá pra pegar a van, né, eu volto porque eu tô com medo. Eu tô com medo. Olha como tá a rua. Tudo é certo, gente. Tchau, gente. Até... Dá a vó. Carol, Clara, Raíssa... Não sei, cadê ela, gente? Bem bonita. Gente, você nem sabe. O que foi? Eu passei... Tem alguém aqui olhando ali? Eu passei. Aqui, Raíssa. Linda. Carol. Maravilhosa. Vou na frente. Vou na frente. Ô, mas mamãe, tô... Tô muito feia, tá botando só meu... Ué, feia, mano. Olha a hora que é essa testa. Nossa. Não, quantas horas de viagem, Carol? Sim. São seis horas de viagem, né? Então a gente veio em São João Batista. Sim. São João Batista. Sim. São João Batista. Sim. Então, gente, né... Por favor, tô gravando. Chegamos aqui em São João Batista. Chegamos não, eu não aguento mais, tô quase. Gente, eu tô quase nisso, eu não aguento mais. Seis horas dentro de uma van. Tá longe, Carol? Só um pouquinho. Aí, que foi, ó. Um salve, galera. Um salve. Achei. Eu já caí. Oi. Oi, gente. Estamos chegando na minha cidade, eu não aguento mais. Regraindo no outro. Tá fazendo o que, amiga, hein? Precisa pegar meu brinco. Teu brinco caiu, foi? Tá, meu filho. Amiga, vai, tu consegue. Eu não consigo pegar. Vai, procura teu brinco, foi caro. Não tem nadinha. O brinco dela caiu ali, gente, ó. Vocês estão vendo? Vai, meu neguinho. Eu não vou. Vai, Raíssa, que eu consigo. Já era, amiga, perdeu. Vai lá, Carol, também. Carol vai tentar ajudar, porque a loura é muito burra. Vai lá, Carol. Carol. Vai, Carol. Pegou. Pegou. Cadê, mocha, brinco? Cadê o brinco? Cadê o brinco, Carol? Olha aí, ó. Pegou o brinco. Palmas pra Carol, palmas. Chegamos aí, tá? Não chegamos? Chegamos, ó. Chegamos aonde? Então vamos descer, né? Olha, tem uns poucos esperando a gente. Ai, chegamos ali, em casa da minha colega, Raíssa, ó. Ela é rica. Aqui vem. Aqui vem. Aqui vem. Ai, gente, que poucos. Agora é entrar, amiga, amor. É aqui? É tudo. Oi. Com licença. Pode entrar, meu amor. Obrigada. Ah, só me achou. Diga, obrigada, meu anjo. Obrigada. Depois a gente volta, tá? Depois do almoço. Chegamos, enfim. Depois de 13 horas. Não, amiga, foi seis. Depois a gente volta, tá? Gente, meu bucho, né, Carol? É, eu tô fazendo vídeo, eu não tô tirando foto. Isso, meu salar caiu nessa altura, já era o bichinho. Então vacila. Vou botar a coxa daqui. Carolina. Ai, tá tão linda. Eu tô ótima. É o efeito do salar, amiga. A raizinha tá ali de boa. Que duvida. Isso aqui é mais um grafo. Ai, minha salda. Que cobra? Cômoda. Ei, ei. Tira o céu. Ai, meu Deus, quase eu caio. Tira o céu. E é Pedro, por favor. Ai, gente. Ai, aqui é tão ventilado. Oi. Gente, tá aqui. Ai, tá tão bonito também. Acho que é o efeito da câmera. Amiga, não cai, peguei a manga. Eu sou Tom Lara, parece que eu sou Tom Lara. Eu fiz e sabia que eu tô com vermelho. Tô, acho que eu tô com vergonha. Ai, pega. Amiga, canta. Não sabe. Não sabe. Isso, irmã. Arrasa. Olha, olha uma amiga. Amiga, não cai. Pegue a manga. Não, mas essa manga aqui não presta a manga. Presta, menina. Tá muito grande. Essa aqui presta. Você não vai acabar com o salão? Tá bom. Sim. Ai, que... Tá bom. O vídeo mais aleatório que eu já fiz na minha vida. Vai, Raíssa. Dá pra pincelar, enfim, no bobo. O vídeo mais aleatório que vocês vão ver hoje, né, meninas? Do nada, de manga, a gente vai aonde agora? Na praça. A gente vai na praça. Olha, as meninas. Super bugue... Bugue... Tá, essa aqui é a Evangeli. A Evangeli é Carolina. Ela tá esperando... Me sigam no Instagram. Ela tá esperando o varão dela, se você encontrar. E essa aqui é Raíssa, é piranha. Mas ela também quer outro varão, né? É. Um varão é um... Gente, estamos aqui em São João Batista. Um lugar maravilhoso. Onde tem bastante macho bonito, né? Eu vi esses machos bem atraentes. Só que não me quiseram, né? Mas não tem culpa. E a Ani não mete não, pra quem a gente robe. A Ani tá louca, de sério? Estamos indo gravar, tirar foto lá na praça. Gente do céu. Calma a boca. Cadê Carol? Só a gente pra estar aqui nesse sol do cão. Vou atacar o velhinho. Carol, vou pegar o velho. Carol, o velho não é seu varão, velho. Carol. O sol tá quente? Não. Não, mas não. Olha a cara de Carol. Cadê a cara de... Tá não, Carol. É horrível natural. Né? É ali, vai lá. E piranha? E raiz? Tá a moto, Raiz? Tá a moto. Tudo feio, gente. E princesa da favela? Sou princesa da favela. Carol, parece um elefante. E viagem a manga. E raiz é quem? Raiz é o grelhinho de diamante. Vai, vai. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Ó, esse... Todo mundo... Deixa eu falar. Esse é o primeiro interior que eu venho. Que eu não vejo galinha, não vejo pato. Não tem passarinho, ainda não vi. Você não está bem no interior, né? Você está na cidade, gala. A cidade. A minha que ficou roubada, eu vou rir. Tá louco pra ser roubada? Não, meu amor. Elefante. Então, gente, depois de três horas andando... Cala a boca, fala lá de macho. Depois de três horas andando, chegamos aqui na praça. Que praça é essa, Carol? Me conta. Aqui é a Praça do Viva, gente. A Praça do Viva, que fica onde? No Paulo VI. Paulo VI, que fica onde? No São João Batista. Isso, e tu, princesa da favela. Sou princesa da favela, no avô. Peídos de cavalo. Gente, olha que coisa chique. Só tem São João Batista. O cachorro deitado em cima do banco. Tu arrasou, viado. Tu arrasou. Manda um salve pra galera. E aí, eu vou fazer. O que você perguntou? Meu amor, mas eu te perguntei. Então, se você não perguntei, você... Então, vamos fazer o que agora nós vamos tirar foto. Porque aqui é São João Batista. Preste atenção no nome, por favor. Peraí, peraí, peraí. Vamos tirar uma foto. Tirou que é um vídeo na verdade. Ai, eu perdi. Gente, e aí? O que acontece? Valeu cada vez. É, a gente vai tirar foto aqui rapidinho, e a gente volta pro vídeo. Espera aí, amiga. Fica parada, eu tô tirando foto. Faz outra pose. Parou ela. Outra. Vai ficar mais bonita, amiga. Bota, sei lá, faz assim, ó. Não pode fazer assim? Então, faz um coração, não pode? Eu tô gravando. Eu tô gravando, eu dói, tá? Então, vai, vai. Outra pose. Tira a sentada, acho que é melhor, amiga. Ah, deixa a luz. Isso. Espera aí. Mentira, eu tô gravando. Então, como Carol é evangélica e raiz encheia do mundo, a gente vai gravar em frente ao nome, seja o Batista, o passinho, o brega funk, né, amiga? Não tem muçã vacina na cabeça mesmo. Pode fazer esse trava. Hoje, toca. É assim, ó. Chega pra lá um pouquinho, tá bom, tá bom, você melhor, né? Não, então, vai, ó. Deixa eu tomar uma. Não acredito que vocês... Eu não acredito que vocês vão fazer isso, pagando-me com a saída dos outros. Um, dois, três, vai, ó. Um, dois, um, dois, três, vai. Um, dois, três, vai. Um, dois, um, dois, três, vai. Um, dois, um, dois, três. Mais rápido. Acabou o tour por hoje, peraí, deixa eu voltar aqui, licença. Então, acabou o tour, né, por aqui na praça, né, meninas? Mas à noite a gente vai voltar, só que a gente vai ali numa tal de... Como é o nome? Laça Bode. É concessionária de bode, uma coisa do tipo, meninas. Né, Carol? Tu vai também, né? Não, porque ela é cabrita. Tu não vai, não? Não, porque... Porque a gente não é cor de crente. De bode? Não, mas a gente vai. Porque a gente não é crente. Manda um salve, um salve. Salve, Carol. Beleza. Bora. Do nada a gente aparece aqui, pra onde? Soveteria. Soveteria. Lá está a mamãe. Raíssa, a mamãe, manda um salve. 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 Isso mesmo. A cara dela de tipo assim, tô com fome. Esse aqui é Luan, gente, ó. Esse aqui é Pedro. Essa aqui é Evelyn. Essa aqui é Carol. Aqui, ó. Você já me conhece? Já conhece, né? Então, vamos. É só isso. Só. Beijo, Joe. Beijo, galera. Ela segue. Dá pra comer. Ai, esse sorvete parece... Parece alguma coisa, né? Parece sorvete. Não, não parece sorvete. Não, não parece sorvete. Olha isso aqui. Todo mundo é com o sorvete, né? Luan. O Nele. O Nele. O Nele. O de Raíta Piranha. O de Carol Evangélica. Todo mundo comendo. Agora a gente vai pra onde? O bode. A gente vai olhar o bode. Chegamos na... Como é o nome? É... Espoiçã de ovinos. Espoiçã de ovinos e caprino. A gente vai olhar os bodes. Né, Luan? É, Luan. Ai, que fofinho. Olha o rabinho daquele, gente. Vem aqui, ó. Olha, ó. Olha o colhão do bode. Ai, isso aqui é lindo. Que lindo, cara. Calma, gente. Esse é o final do primeiro dia. Pra você que assistiu até aqui. Vai sair o segundo dia, tá? Que é o último. Então, deixa o like de vocês. E só aguardar. Beleza? Beijo de luz no coração de vocês.